É tempo de chorar e de se converter Ainda sou eu seu amigo de verdade Tudo que eu queria era falar continuo Mas até aquele cinco minutinhos de oração Que você tinha hoje já não tem Tudo, tudo, tudo que eu queria era ser o seu amigo Mas o meu espaço você preencheu também Lembra quando a gente conversar